E bom rapaziada, com as últimas 28 horas do evento da Euro, enfim, vai dar o adeus a esse evento que foi maravilhoso pra muitas pessoas, inclusive pra mim em questão de recompensas. E com esse evento aqui, indo embora, a gente vai ter o evento Hall das Lendas. Então eu vou falar pra vocês aqui todas as informações que a gente tem aqui sobre o evento Hall das Lendas. Mas antes, cara, deixa o like aí, inscreve no canal pra tá ajudando, beleza? Ativa o sininho que vai ajudar demais aqui o conteúdo desse recomendado pra mais pessoas, tá? E eu quero começar de cara, cara, passando o código, né? Código novo pra gente aqui da EA Sports, que no caso, cara, é um pacote padrão. Então, se você quiser resgatar, você pode resgatar aí, tá ligado? E o código em questão, rapaziada, é LEGENDARY, tá? Então você vai colocar LEGENDARY naquele site lá, tem até vídeo na descrição aí, explicando pra vocês como é que faz a vinculação da conta da EA certinho pra vocês, beleza? Então você vai fazer isso aí e é certinho, tá bom? Então vamos coletar aqui pra ver o que que vem. Eu acho que não vem nada de interessante, né? Então vamos ver. Pacote padrão, geralmente não vem nada, né? 100 moedas. Opa, vem um Hernandes aqui que dá pra vender. Ó, rapaziada, de todos os pacotes que eu já abri, esse aqui foi o melhor em questão de recompensa pra vender, tá bom? 4 milhões é uma coisa legal, tá? E eu vou manter essa carta do Theo, porque a gente vai ter troca no novo evento. E eu vou mostrar pra vocês já já sobre essas trocas aí, beleza? Então deixa o likezão, vamos lá pras informações, que é muitas coisas. Tem R9, tem goleiro novo, goleiro de capacete, tem muita coisa mesmo, tá? Então vamos lá. Bom, rapaziada, primeiramente, cara, pra começar aqui, mas a gente tem os Icons, né? Que no caso é os Icons do Hall das Lendas. E aqui a gente tem o Caravarro, né? Que é o zagueiro. A gente acertou, inclusive. O meio central, que no caso a gente pensou que seria o Sidoth, cara. Vai ser outra carta do Rigicard, né? Que veio com a carta da Euro, porém como zagueiro. A gente tem também o Burkamp, né, cara? Que a gente acertou também. Temos o Ramírez, temos aqui também uma carta do Vampyrsa, né? De segundo atacante. Temos também o Owen, essa carta tá muito boa. Temos o Kim, temos aqui o Petercheck98, temos o Essien e também o Kaká. Entre essas cartas aqui, mano, com certeza, a carta que eu mais anseio pro meu time é o Petercheck, cara. Pra quem sabe, sabe, é o meu goleiro preferido entre todos os goleiros de todos os tempos, cara. É um goleiro que tem um afeto gigantesco. Essa carta do Ramírez tá muito boa. Aqui a carta que menos me atrai o pouco, cara, é o Kim. Primeira aba do evento, cara, que no caso é a aba main, tá, rapaziada? E a primeira carta que a gente tem de cara é o Kaká, que vai ser a carta do passe. Então se você quer garantir o passe, você pode garantir tranquilamente, porque é a carta do Kaká. Eu esperava um GA a mais, né, que seria 99, mas não, eles trouxeram 98. E outro Kaká. Aqui a gente tem aqui o jogo de habilidade, né, que você joga ali dois jogos de habilidade. Uma partida contra a máquina, beleza? Aí você tem a pontuação que você tem que fazer ali pra ganhar 10 pontos diariamente. Que no caso é jogar três partidas do Division Rivals. Eu não sei se vai ter alteração nessa parte, tá, rapaziada? A gente tem mais missões também pra tá fazendo, né, ao decorrer da semana. Então essas daqui são as missões diariamente que a gente faz. A gente tá acostumado a tá fazendo isso aqui. Beleza, rapaziada? Missão bem simples, né, qualquer pessoa completa. Bem rápido também. A última ali você só vai precisar abrir um pack, né, como tá falando. Então é bem simples mesmo essa primeira parte aqui do evento, tá? Bem simples mesmo. A segunda, cara, que no caso é o Roll. Wish, wish, mano. É basicamente ali um treinamento, tá? Então você vai ter que treinar 10 jogadores de 10 times, não sei. Alguma coisa do tipo pra você ganhar ali pontuação e pontos de passe estrela. Que no caso é os pontos pra você garantir o seu KK caso tu compre o passe. Na terceira aqui, que no caso é de 13 em 13 dias, se eu não me engano. Você tem ali a opção ali de tá ganhando 100 pontos ali, completando essas missões. Que no caso é 150 gols e 150 partidas, alguma coisa do tipo, em determinado modo, tá? Então você vai ter que jogar ali pra você garantir essas recompensas aqui. Uma dica pra vocês. Cara, não gaste os pontos assim que vocês pegar, tá? Eu recomendo vocês juntando e juntando, tá? Porque eu acho que é bem mais jogo pra vocês. Agora, rapaziada, na segunda aba, cara, que no caso você tem ali a opção de tá pegando na loja, pontuação e também anúncio, você tem o time A e tem o time B. Aí você vai ter que ir andando, né? Essa trilha, como você está vendo, vai ter que gastar certa pontuação ali. Tá vendo? Você tem que gastar 20 tokens pra tá liberando cada parte dessa daqui. Não pense que os 20 pontos vão ser tão fáceis assim de conseguir, tá? Aqui é um exemplo porque eles são da empresa, né? E estão com bastante pontuação. Aí você vai ter que ir andando a trilha até você chegar nessa última que você garante ali uma logotipo, né? Do Sokjaya, rapaziada. Não sei pronunciar o nome dessa lenda aqui. Mas eu sei porque o André Hennig falou muito desse homem, rapaz. Muito mesmo. E aqui, cara, mais pra frente também, você tem a opção ali tipo santuário, alguma coisa do tipo. Que é coleção, eu não sei ao certo. Que é basicamente coleção de logotipo de jogadores. Então você tem o Peter Cech, temos ali o Makelele, temos ali o Best, temos também ali a carta ali do nosso volante Ramirez. É muita coisa, cara. E também tem essa parte ali de icon de overteam, né? Que eu não sei pra que serve, né? Então a gente vai ter que esperar pra ver o que é essa parte ali. Isso me deixou bem curioso, tá? Se alguém souber o que se trata esse oldteam over aí, pode deixar nos comentários que eu fico muito grato, beleza? E aqui mais pra frente também você tem a opção de estar garantindo joias, pack de coins, você tem pack de jogadores, como você está vendo. É os packs que a gente está acostumado, teve lá no evento TOT, beleza? Então você pode conseguir cartas girando nesse pacote, beleza? E aqui, cara, você tem três recompensas garantidas, que no caso é quatro, mas aqui está mostrando só três de momento. Que é três jogadores e um masquerando. Então você tem a opção de estar pegando entre esses jogadores ou masquerando. Aí vai dar escolha de cada um de vocês, tá bom, rapaziada? Aqui, mano, a gente tem que ver qual carta que vai ser disponível pra resgate. Porque se for uma carta, assim, meio flopada, eu vou de masquerando. Já vou deixar bem claro, porque assim, eu sei que muitas pessoas vão no masquerando. Não tá errado, tá ligado? Não tá errado. Mas a gente tem que ver certinho o que vai ser essa recompensa aí pra gente estar falando alguma coisa aqui, beleza? E aqui a gente tem aqui as cartas icons, né? Que no caso a gente vai ter duas tipos de cartas, né? Essas aqui mais básicas, entre aspas, e as outras que no caso vão ser as mais apelonas, tá? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Aí, pra deixar claro, cara, a gente vai ter dois Ronaldo Fenômeno, hein? Ronaldo Fenômeno 98 e um 101, tá? Então pode esperar aí gameplay passar raiva absurda com esse cara, hein? Vai ser absurdo em gameplay, tá? Agora, a última aba do evento, cara, a gente tem aqui mais logotipos, né? Agora de jogadores mais avançados, né? Aqueles mesmo, porém, com mais avanço, entendeu? Então a gente tem aqui joias, temos um pack, né? Que é do 95 ao 101, temos também outro pack 91 ao 101 e temos esse conjunto aí da Juventus, que no caso é um uniforme, né? Eu tô feliz com o meu cruzeiro, cara. Então não vou alterar a uniforme nem a logotipo do meu cruzeiro até o momento não, tá, rapaziada? Aqui, cara, essa aba aqui dá pra vocês ganharem umas cartas legais, tá? Então vocês têm que jogar, certinho firme no evento, porque recompensa, pelo menos, tá dando, tá? Se tem uma coisa que me deixou bem feliz é que a gente vai poder utilizar, né, as pontuações de token universal pra transferir e fazer conversão daquele token universal que a gente tem na aba dos eventos Crônicas de Ídolos pra esse evento novo, cara. Então isso aí é uma coisa que a Esportes tem que fazer sempre, porque adianta demais quem tá querendo, rapaziada. Sério mesmo, tá? Então a gente pode fazer essa transferência de token pra token, tá? Bem legal, mano, bem legal. Eu particularmente gostei demais, eu sempre gosto quando eles fazem isso, né, porque ajuda demais. Então você tem três opções. Aqui também você pode trocar os pontos da Euro, né? Então segue jogando aí, você tem hoje ainda pra estar jogando, tá? E também temos aí a do token de passe estrela, né, cara? Aqui a gente tem o ponto de passe estrela. Então bem simples mesmo e bem legal. Pra quem gosta de fazer trocas, né, esse evento não vai ser diferente não. Vai ter trocas também, a mesma troca que a gente tá acostumado. Porém, dessa vez, vai aumentar do over, que era 99, pra 101 em duas trocas. E isso aí vai ser bem interessante, porque você pode ter mais chances nas trocas de estar garantindo carta geral 100. Então isso aí é bem interessante o que a EA fez, rapaziada. Bem legal a gente ressaltar. E também você tem, novamente, dois masquerando por semana. Então você pode pegar dois masquerando por semana, beleza? Isso aí, a gente já sabe, a gente tá acostumado com esquecer de trocas. Mas, com certeza, essa mudança foi bem interessante. E até agora, cara, esse evento aqui não tem nada de decepcionante, tá? Bem interessante mesmo, tá? Eu, particularmente, amei esse evento, tá? Meus amigos, tem que dar palma pra EA Sports por causa desse telão, cara. Se liga nesse telão, mano. Uma coisa vibe Kratos, tá ligado? Vibe colossal de deuses, cara. Muito lendário isso aqui, mano. E ele ganhou uma carta do Salah. Sim, a gente vai ter carta misturada. Exatamente, a gente vai ter cartas atuais com icons. Sensacional, cara. Sensacional. E ai, 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 rapaziada. Olha isso, mano. Meu amigo, 5 barra 5 no Ronaldo Fenômeno. Cara, que carta linda, mano. Rapaz, eu vou dar o Furiko pra EA Sports por causa dessa carta. Que carta absurda, meu amigo. Novamente, teremos também, né? O modo desafio também, como todo evento tem. E nesse daqui, cara, é, mano. Aumentaram o GR das cartas. Porém, a gente já sabe como é que é, né? O modo desafio tá bem troll. Então, não vai ser tanta sorte assim, não, tá ligado? Vai ser a mesma coisa de sempre. Creio eu que pode aumentar, pode melhorar isso aqui. Mas eu não botaria tanta expectativa nessa parte aqui, não, tá, rapaziada? Mas é bom jogar, tá? É bom jogar. Quem sabe um dia tu dá uma sorte, uma mitada, né, cara? Rapaziada, é basicamente um evento ali bem atrativo. Eu, particularmente, gostei das novidades, cara. Eu espero mais, né? Espero que vai ter mais trilhas pra gente tá fazendo. Tá coletando mais recompensas. Até o momento tá ok. Não vou dar nota máxima pro evento. Até porque a gente não sabe como é que ele é completo, tá ligado? Pode ser que tem mais coisas ainda não reveladas na live. Mas, de momento, a gente sabe que vai ter bastante coisa ali boa, tá ligado? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão se vocês têm gostado do vídeo, tá? Pra ajudar aqui o engajamento. Já compartilha e se inscreve no canal pra não perder próximos vídeos, tá, rapaziada? Então, lembrando, a gente vai ter vídeos aí diariamente agora, tá? A partir de hoje a gente vai ter vídeo diariamente com mais frequência, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!